Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Meirelles. Hoje, vamos dar continuidade com o tema Saúde Emocional na Quarentena. Gostaria de dar boas-vindas para o nosso convidado, Cleiton Mendes. Ele é coaching emocional e vai estar falando um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Bom dia, Cleiton. Olá, bom dia, Jéssica. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, Jéssica, e a diretoria e a coordenação da Escola Meirelles pelo convite em poder falar um pouco sobre esse assunto. Neste momento em que estamos passando, isso é tão importante, né? Porém, poucos estão sabendo lidar. Saúde emocional na quarentena. É um assunto, assim, forte, né? É muito preocupante. Então, eu espero que eu possa valer um pouco das informações que eu passar para vocês, que isso possa ser forte na vida de vocês, né? Quando a gente fala de saúde emocional na quarentena, eu sempre carrego dentro de mim dois controles, né? Que é super importante para a gente manter na rotina. Primeiro, nós temos que nos preocupar muito com a nossa alimentação. Isso é essencial para a nossa vida. A gente mantém uma rotina. Então, a gente tem que saber controlar essa alimentação. E acho que o outro ponto também muito importante é cuidar da higiene, da estética pessoal, né? Então, vamos pensar bem, né? Vamos olhar hoje um pouco para o nosso corpo. E aí, eu convido a vocês. Tira esse pijama. Põe uma roupinha para trabalhar. Para o seu corpo hoje entender. Agora é a hora de despertar. Estamos em casa, mas continuamos trabalhando. E continuamos estudando. E fora essa rotina do dia a dia, a nossa pressão aumentou muito. Então, nós temos que ter um momento de relaxamento. Então, o segredo para a saúde emocional e o equilíbrio entre as atividades, a dica que eu dou para vocês, não pode ficar muito tempo em uma atividade. Dá uma paradinha, dá uma quebradinha. Porque a gente sabe que o cérebro, quando essa parte cognitiva, tem que estar em sintonia com a parte emocional. Então, como a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer isso? Pelo exercício físico, né? Quando você enxerga o cognitivo mental e entra em uma sensação corporal. E aí, o próprio cérebro vai produzir adrenalina, né? Ele vai produzir noradrenalina. Ou seja, ele vai produzir neurônio. Ele vai produzir o neurônio. Neurotransmissores. E isso é importante para a gente. Que nós precisamos isso para o nosso corpo. Então, essa é uma sensação de bem-estar. Tentem trabalhar isso. Então, a dica que eu vou passando e vou fortalecendo em cima com este assunto. Comece a beber água. Acho que é o principal, né? Para nós, seres humanos ali. A gente precisa estar muito bem hidratado. E é muito importante. Outras coisas que você pode fazer e aprender a fazer coisas novas. Olha que legal. Nós estamos falando de saúde. Para todas as faixas detalhes. Então, vamos pensar nas suas famílias. Vamos pensar diante das nossas famílias. Como e quando vai colaborar para distribuir todas essas atividades. Então, façam uma forma correta. Tentem não ficar só naquela atividade. Tentem buscar acolher outros tipos de atividades. Não fiquem presos a um processo só. Isso faz com que você canse mais. Então, usufruem. Comecem a trabalhar outras atividades. Comecem a fazer. Vou pegar. Vamos lá. Eu tenho 12 horas do meu dia. De 12 horas. Duas horas eu vou fazer para uma leitura. Vou lá colocar mais duas horas para assistir um filme. Vou fazer mais um tempo ali. Que eu possa usufruir. Ah, vou fazer uma pintura. Vou pintar um quadro. Vou fazer uma plantação. Eu preciso ocupar a minha mente. Como e quando vai colaborar para distribuir essas atividades. Eu acho que, assim, nós temos que pensar do pensamento das sensações. Da saúde. Do esporte. Da cultura. Tenha paciência. Tenha calma. Faça sempre o seu melhor. Que é cuidar de você. E da sua saúde emocional. O ser humano hoje, ele precisa muito ter um foco. Nós precisamos realmente buscar aquilo que faça com que o melhor. O meu tempo seja aproveitoso. Então, essas dicas que eu passei para vocês. Tentem trabalhar. Volto a repetir. Tentem fazer uma leitura. Busquem ocupar a sua mente. Não fiquem só naquela atividade. Isso é cansativo. Acaba trazendo depressão. E depressão hoje é um ponto tão preocupante para nossas vidas. Busquem contornar essa situação. Façam com que vocês sejam felizes. Façam com que o seu dia torne cada vez mais importante. E assim, não só para você. Eu acho que a sua família em si vai enxergar isso. Vai ver o quanto você está ocupando a sua mente com coisas boas. Eu sempre falo isso para as pessoas. Você quer ir para o lado ruim ou você quer ir para o lado bom da sua vida? Eu busco sempre o lado bom. Então, façam isso. Busquem o melhor de vocês. Ok? Agradeço. Muito obrigada, Clayton, pela sua entrevista. Foi muito bom estar com você nessa manhã e aprender um pouquinho mais sobre saúde emocional. Fiquem bem e até o próximo jornal. Tchau!